Visita hoje aqui no Outlet Stock, que está de endereço novo e eu estou ao lado do gerente, o Políbio Carvalho. Políbio, loja nova, tudo mais bonito, né? Sempre pra cima, né? Sempre pra cima, exatamente. A ideia de mudar para o novo endereço foi trazer um espaço mais confortável, mais aconchegante e mais moderno para a gente poder atender nossos clientes, né? E também, além de toda essa modernidade, todo esse espaço bacana, o Outlet tem a proposta de trazer peças super bonitas e modernas, com ótimo acabamento e com preços maravilhosos, né? A gente tem peças que começam a custar a partir de R$ 39,90, né? Então, o nosso grande diferencial é o preço. Temos preços e qualidade nas peças e também tem tudo que tem de tendência, de moda, o que está acontecendo, a gente tem também aqui. E pra homem, pra mulher, pra criança, calça, sapato, vestido, tem tudo aqui na loja, né? Isso. O mix é um mix bem variado. Eu tenho feminino, masculino, o Kids, que é do tamanho 2 ao tamanho 16, né? Então, a gente tem um leque bem variado aí de oportunidades, tanto de preço quanto de variedade. Jeans também não falta, né? Não, não falta. O jeans é um dos carros fortes da marca, né? Então, o jeans, eu tenho jeans a partir de R$ 89,00. É uma promoção super bacana, um jeans bem bacana, com uma lavagem diferente, destroyer, né? Bom, é um outlet de verdade, porque outlet é isso, é preço bom e qualidade. Vamos mostrar algumas peças com preço imbatível? Vamos, vamos sim. Ó, Malu, esse aqui, por exemplo, é um jeans masculino, ó. Tá saindo por R$ 89,90. Super moderno, a lavagem, é o destroyer, né? Ele tem todo esse rasgado, os puídos, né? Malu, tem também, pras mulheres, ó, várias opções de vestidos. Estão saindo por R$ 79,90, preço único, veste super bem. E o legal do vestido, que é uma peça pronta, a mulher tá pronta já, não precisa combinar. Então, ela já, só colocar o sapato e o acessório, ela tá pronta. Pra completar as ofertas no feminino, ó, tem colete, tá saindo por R$ 79,90. Ele é lindíssimo. Olha que detalhe maravilhoso, ó, super diferente. Tem as t-shirts, R$ 59,90. Ó, e blusas também, ó, com bordado, com a manga flare, com vários detalhes. Saindo por R$ 59,90 também. Na nossa moda Kids também, a gente tem várias ofertas, ó. Por exemplo, peças no feminino, peças a partir de R$ 39,90, né, ó, R$ 39,90. Aí os shortinhos saem por R$ 49,90. Aí tem sainha também, diversas opções. Gente, agora eu tô aqui com a Selma, que é a supervisora aqui no Outlet. Selma, novo endereço? Novo endereço, Malu. Você viu que linda a loja, né? A gente trouxe, é um carinho pro nosso cliente, né? A gente agora tem, tá tudo em loja, né? O espaço tá bacana, a localização, a gente tá aqui na Coronel Espínola de Castro, R$ 37,53. Centro é um pouquinho pra cima, bem pra cima, quase atrás do pão de açúcar. A gente sempre dá essa referência. Tem estacionamento próprio, é fácil de chegar, tá? A gente, assim, além do preço, a qualidade, né? A gente tem uma marca incrível, né? A gente parcela, a gente... Nossa, assim, o que o cliente vai ter aqui dentro. Muita gente não conhece o nosso Outlet, tem que vir conhecer. Agora é dezembro, gente, presente. Preços incríveis pra presente, né? Eu contratei, a gente tá com o novo gerente, que é o Políbio, bem conhecido aí, né? Bem conhecer, vai ser tratado com muito carinho, a equipe incrível pra receber vocês aqui. Falou que tá no fim do ano, eu quero aproveitar daquela dica bacana. Aqui tem muita t-shirt, olha o Amigo Secreto aí. Tem, tem bastante t-shirt. A gente tem promoção de polo a partir de R$ 59,90, tá? A gente tem algumas t-shirts por R$ 79,90 e a gente tem umas promoções bacanas. A partir de 4 sai R$ 59,90. A partir de 5 polo essa promocional sai por R$ 39,90. Então, às vezes, ai, tem 4, 5 pessoas, já aproveita e já faz o pacote aí pra presente pra Natal, né? Que tá chegando, né, gente? Então vem pra cá, né? Vem pra cá, vem pra cá. Vai ser recebido com muito carinho, a gente tá aqui esperando vocês, tá? Tudo isso aqui é pros nossos clientes, né? Tchau, tchau. 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 Amém.